Top Brasil, o programa que é top, top, top Brasil, a apresentação Ariel Dávila, salve salve rapaziada, e aí, tudo firmeza? Começando mais uma edição do programa Top Brasil, aqui tem a sua banda, tem o seu som, aqui você se diverte, mata a saudade, e com certeza, né, você também conhece novidade. E olha, gente, sou Ariel Dávila, sempre junto com você, com muita alegria, trazendo muita, 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 muita coisa boa, e é claro, né, você sempre bem-vindo por aqui. Iniciando o programa de hoje com o pé direito, apesar da música, assim, ser meio melosinha, é uma música muito querida pelo Brasil, né, tô falando da banda Los Hermanos, com Ana Júlia, inclusive essa música, ela foi gravada até pelo ex Beatle, George Harrison. Então, começando o programa com o pé direito, Los Hermanos, Ana Júlia, porque você merece qualidade. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me apogo em solidão. Oh Ana Júlia, oh Ana Júlia, oh Ana Júlia, oh Ana Júlia. Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim Me atormenta a previsão do nosso destino Passando o dia te esperar, você sem mim no top Quando tudo tiver fim, você vai estar com o cara Um alguém sem carinho, será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia 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 Júlia Tof Brasil! Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, o que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que age em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é o meu abrir de olhos no amanhecer Você é o meu abrir de olhos no amanhecer Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança é a esperança A esperança que a arte em calor Você é a tradução do que é o amor O que é o amor O que é o amor O que é o amor E diretamente da biblioteca de sonhos Cogumelo Plutão aqui no Top Brasil E logo na sequência de 1999 Do álbum Lado B, Lado A Da banda O Rapa Álbum bastante elogiado pelas letras, né? Teve muita música boa Videoclipes aí premiadíssimos Com certeza o álbum que fez muito sucesso aí Na vida do Rapa E também levou o Brasil afora, né? E olha, iniciando aí com vocês O Rapa, Minha Alma A minha alma tá armada E apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz Pais sem voz Não é paz, é medo, 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 medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero Seguir admitindo As vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir 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 admitindo Top Brasil Você me faz correr demais Os riscos desta highway Você me faz correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto Ninguém por perto Silêncio no deserto Deserta highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Que sabe exatamente Onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos Mas isto é tudo É sobretudo a lei A intimidade Highway Quando eu vivia E morria na cidade Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo O medo dessa estrada Olha só Veja você Quando eu vivia E morria na cidade Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Mas tudo o que eu sentia Era que algo me faltava E a noite eu acordava Apanhado em suor Não queremos Lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos Não queremos Aprender o que sabemos Não queremos Nem saber Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos E é só Só obedecemos a lei Da infinita Highway Highway Escute, garota O vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta Sem razão Me diga, garota Será a estrada Uma prisão Eu acho que sim Você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados Com a cabeça Nas nuvens E os pés No chão Tudo bem, garota Não adianta mesmo Ser livre Se tanta gente Fica Sem ter como viver Estamos soz E nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos Temos pra estar Atrás de palavras Escondidas Nas entrelinhas No horizonte Dessa highway Silenciosa highway Eu vejo o horizonte Trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente ganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida É o preço Da pureza E é inútil Ter certeza Eu vejo as placas Dizendo Não morra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem Facas De dois clubes Highway Opa! É o Top Brasil Sua banda tá aqui De 1999 Do álbum Tchau Radar Infinita Rodovia Ou mais conhecida Como Infinita Highway Aqui no Top Brasil Você já sabe Tem a sua banda Engenheiros Havaí Marcando presença Por aqui sempre Top Brasil A sua banda Está aqui Top Brasil Top Brasil Top Brasil Programa que tem a sua cara Sua banda Seu som Aqui você mata a saudade Conhece novidade E falando em matar a saudade Já que é pra matar a saudade Vamos matar a saudade direito Né? Olha Os Meninos da Banda Ira Junto com Power Thrill Para Lamas do Sucesso Com essa música Que foi assim Arrebentou a boca do balão No acústico MTV de 2004 Pois é Banda Ira junto com Para Lamas do Sucesso Com a música Envelheço na Cidade Curte aí! Mais um ano que se passa Mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na cidade Nossa vida é jogo rápido Para mim ou pra você Faz um ano que se passa Eu não sei o que fazer Juventude se abraça Faz tudo pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Uh, 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 uh Nos amigos na rua As garotas da minha rua Não sinto ou não tenho Mais um ano sem você As garotas desfilando, os sapazes a beber Já não tenho a menstruidade, não pertenço a ninguém Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você 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 Top Brasil! 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 Subsystem! Top Brasil! Top Brasil! Nós vamos invadir, só praia! Mistura Zolaia, o Ford da Raya Jaga tocaia, pulando a baia Nós vamos invadir, só praia! Só praia! Nós vamos invadir! Todo mundo bailando galera! Se cuida hein, que nós vamos invadir a sua praia! O Traja Rigor aqui no Top Brasil! E olha gente, chegando agora na sequência Banda Charlie Brown, com single Tudo Que Ela Gosta de Escutar Que foi o terceiro do álbum Transpiração Continua Prolongada Da banda né, que foi um dos maiores sucessos Com certeza, e depois Eles até fizeram essa versão no acústico MTV, muito boa também Mas agora a gente vai tocar a versão Do álbum dos caras, tá? Charlie Brown, tudo que ela gosta de escutar Top Brasil, programa que tem o seu som Essa é uma história de amargar Conheci uma garota, meu irmão, lhe falar Tudo que ela quer Tudo que ela quer O pai dela dá Eu só tenho uma magrela Eu só tenho uma magrela e um AB no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Pai que ela riu de mim Pai que ela riu de mim porque o meu carro é popular Não dá Me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim A filha não Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você Fim de festa Fim de festa, olho pra ela Ela sorri pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim Ela tem carro importado E telefone celular Eu só tenho uma magrela Ela e um AB no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que eu não gosto de escutar Deve ser, por isso eu a fêmea, fêmea, urar Come on! Top Brasil! Top Brasil! Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim É, top Brasil, tem sonzeira E olha, diretamente do álbum Detonautas Rock Club Da banda Detonautas, produzido por nada mais, nada menos Por Fernando Magalhães Compositor e guitarrista da banda Barão Vermelho Pois é, né? Só podia sair coisa boa Quando o sol se for, top Brasil Aqui tem a sua banda Top Brasil, o programa que é top Top Brasil, momento clássico Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui Continue por aí E olha, gente, chegando no nosso programa O momento clássico Pois é, momento clássico E segura que lá vem história Diretamente de 1978 Após uma insistência brava De sua esposa José Geraldo Just Conhecido como Zé Geraldo Se inscreve em um festival de música Promovido na época pela Ericsson Lá em São Paulo Alcançando o primeiro lugar E visto pelo produtor Romeu Giosa Com a qual ele tentou um contato na época Mas não deu muito certo Ele, depois de um mês Participou de um outro festival Da Ilha Solteira Com a canção Promessas De um Idiota Às Seis da Manhã E lá também ele ganhou o festival E já lá Durante esse festival Ele conheceu um compositor Chamado Lúcio Barbosa Que no festival ganhou em segundo lugar E depois, né? De pegar uma amizade De trocar uma ideia O Lúcio apresentou pra ele A música Cidadão E ao ouvir a canção, né? José Geraldo pirou, né? Pirou Ele falou Olha, eu tenho que gravar essa música O Lúcio então Aprovou, né? Ele gravar a música Que ele tava na época Em negociação com a CBS Daí, gravou a música Deu tudo certo E hoje essa música aí Segue como a sua marca registrada E o Romeu Giosa Então, produtor da gravadora O convidou para gravar o primeiro disco Na qual foi lançado em 1979 Que é o disco Terceiro Mundo E por consequência desse trabalho todo aí O Zé Geraldo Abandonou a carreira de executivo de RH E abraçou a carreira artística Sendo um dos artistas Mais reconhecidos aí Do nosso país Vamos agora acompanhar O que que virou essa história Com vocês Cidadão Zé Geraldo Tá vendo aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era um quarto condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me cedo ao cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Usa massa, fechimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Esta dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte Eu me pôs a me dizer Lá seca castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minha mão de carro Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Top Brasil Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho E esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Beleza É muito bom Ficar com certeza Maluco beleza Ficar com certeza Raul Santos Seixas aqui no Top Brasil, maluco beleza, é, pai do rock nacional também marcando presença por aqui Top Brasil, momento clássico Muito bem, chegando agora da época da jovem guarda Roberto Carlos com a canção Calian Beck Que também foi gravada na versão espanhol Mas aqui no programa vamos tocar a versão em português mesmo, tá? Essa música é de 1963, grande sucesso, vamos lá! Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calian Beck Quero buzinar o Calian Beck Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calian Beck Buzinei assim o Calian Beck E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calian Beck fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Que o Calian Beck O broto quis andar no Calian Beck E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando O Calian Beck Quero conservar o Calian Beck Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calian Beck Meu coração ficou com o Calian Beck Bem, vocês me desculpem Mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calian Beck, sabe? Bye É Bye Bye Aham Top Brasil Ela só se liga, estou hoje e guerra nuclear E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do mar Viver pra ela é a manzinha ocidental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em opuntismo e contexto astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber De show de rock'n'roll Oh-oh-oh De show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Uau! Uau! Viver pra ela é a manzinha ocidental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Oh-oh-oh Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em opuntismo e coisa do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber De show de rock'n'roll Oh-oh-oh De show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo E é matando saudade Aqui no momento clássico No Top Brasil Roupa nova Show de rock'n'roll De oitenta e cinco Top Brasil O programa que tem a sua cara Top Brasil O programa que é top E seu som Está no Top Brasil Iniciando o último bloco Desta edição do Top Brasil Com encontro histórico No dia vinte e dois de setembro De dois mil e treze O encontro do metal Com o MPB Como assim? Pois é Essa história aconteceu No Rock in Rio Do Rio de Janeiro Zé Ramalho Com Sepultura Aqui no Top Brasil As borboletas estão voando A dança louca das borboletas Quem vai voar Não quer dançar Só quer voar A voar Quem vai voar Não quer dançar Só quer voar A voar A voar E as borboletas estão girando Estão virando a sua cabeça Quem vai girar Não quer Aí Só quer Girar Não caia Quem vai Girar Não quer Aí Só quer Girar Não caia A voar A voar A voar A voar A voar O que é isso? Não sabe o que é Não sabe o que é Se sabe o que é Se sabe o que é E as corpulentas estão invadindo Os apartamentos, cinemas e bares Esgotos e rios e lagos e mares Em um rodovio que arrepia Derrubam janelas e portas de vidro Escadas, rolandes e nas chaminés Se sentam e pousam Em meio a fumaça Se um arco-liz Se sabe o que é Se sabe o que é Se sabe o que é Se não sabe o que é Se sabe o que é Se sabe o que é Se sabe o que é Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai Como essa triste canção Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor então Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor então Se quebrou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Vem o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Vem o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor então E é o hard rock gaúcho aqui no nosso programa Com a banda rosa tatuada Top Brasil Apresentação Ariel Dávila E olha gente Como eu sempre digo Aqui você mata a saudade Você conhece novidade E chegando pra você Um lançamento maravilhoso Fantástico da banda Capital Inicial Que lançou aí no dia 14 de fevereiro Com a banda Fire From Alaska A música Invisível E o clipe ficou Tão fantástico Que foi feito em stop motion E foi dirigido pelo premiado Diretor ferreirístico Que recebeu das mãos Do próprio Tim Burton O Miss pelo vídeo Pois é Quanta moral né É isso aí ó Bora curtir esse som Vamos lá Aumenta o volume Perdi a conta Saí sem pagar Sou invisível Ninguém vai notar Atrasei Perdi meu caminho Cabo ocupado Transformando Água em vinho Cheguei em casa Começou a chover Terei guiado Liguei a TV Mais um crime Mais uma explosão Mais um dia de festa No seu mundo cão Ah, me faça de novo O que só você me faz Ah, me faça de novo O que só você me faz Pessoas vão Eu nem reparei Não dizem nada Já me acostumei Não tenho culpa Não sou nem um santo Um livro aberto Com folhas em branco Até tremei O tempo passou Ficou Diferente e tudo mudou Sem um motivo Sem um motivo Ser perigoso Ser perigoso Adore é diversão Ah, me faça de novo O que só você me faz Ah, me faça de novo O que só você me faz Ah, me faça de novo O que só você me faz Não me deixe ficar Pra trás Não me deixe ficar Pra trás Am I losing? Control my mind I just can't recognize What's inside Would you please Make me new again I'm afraid There's no way to be Tripping and tripping And I can't find Tripping and tripping I lost my mind I can't forget I can't forget The fire in your eyes Ah, me faça de novo O que só você me faz Take me back Ah, me faça de novo O que só você me faz Ah, me faça de novo O que só você me faz Não me deixe ficar pra trás 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 Top Brasil! Eu não nasci pra ser o mesmo Gente que odeio Gente que disserda a paz E faz questão das coisas mais originais Belas notas de três reais É deprimente, é trágico Seus ideais de plástico Igual ao seu jatim de flores artificiais Tá me cheirando força com o fogo, faz fumaça Tem dia que é notícia, tem dia que é na graça Se esconde bem na caixa dessa grande se desfaixa Imagina uma toqueira, você e seus fofaça Eu não nasci pra ser o mesmo, não O mesmo que jura a verdade é o mesmo que não Eu não nasci pra ser o mesmo, não Mantenho as contas em dia com meu coração Um dia essa conta aparece, é bom começar a pensar na sua prece O problema só aumenta quanto mais se alimenta do argumento constituição Só peço saúde, cultura, família, respeito e educação Quanto mais vida o meu lema sempre cai no dilema de onde vem toda corrupção Civilidade, humanidade, humanidade dos direitos humanos Passarinho, ódio, a cama é venenosa por encargo Eu não nasci pra ser o mesmo, não O mesmo que jura a verdade é o mesmo que não Eu não nasci pra ser o mesmo, não Mantenho as contas em dia com meu coração Os meninos do Capitão Nemo Com a música a ser o mesmo aqui no Top Brasil Lançamento deste ano E um abraço para os meninos também, viu? Bom gente, obrigado a você que nos acompanha Top Brasil, aqui tem a sua música O seu som, sua banda Que você se diverte, mata a saudade Obrigado a todos pelo carinho de sempre Pela amizade sincera E até a próxima Tchau, valeu, fui Yeah! Top Brasil O programa que é top